MÚSICA Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. E a bola está em jogo para você ligar. Ligado na Globo, promete ser um grande jogo. Hever, Allen, Alonso, Allen. Bateu para frente, a bola está em jogo. Felipe Luiz. Léo. Gerson. Felipe Luiz. Esse é o Gerson. Bola para a área. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Afasta o perigo. Filipe Luiz. Filipe Luiz. O Ilharão. Vem a marcação em cima dele. Filipe Luiz no apoio. O Ilharão. Limpou. Dá até para riscar o chute. Dominou, bateu. Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. O bom goleiro fez a defesa sem dificuldade. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Tenta a jogada pela esquerda. Bruno Henrique. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Allen. Hevel. Alonso. Trinta minutos no relógio. Aí de novo o Pedro. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Foi para cima. Toque de cabeça. Allen. Mais uma bola para frente. O Ilharão. Ele tentou. Ele até tentou. Mas acabou errando o passe. Faz o lançamento. Cruzamento para a área. Arrumou. Bateu para o gol. Para o gol. Gol. Gol do Flamengo. Sobrou o baiole. Não vacilou. Não pensou. Não teve sofisticação. Teve rapidez. Ação. Foi no reflexo. Rola para o fundo do gol. Claro que acelerava. Agora vai tirar o pé. Vai jogar num outro ritmo. Fim do primeiro tempo. Pola em jogo. Começa a segunda etapa. Felipe Luiz. Gerson. Everton Ribeiro. O Ilharão. Everton Ribeiro. Aí de novo o Pedro. Fica com espaço. Bateu para o gol. Para o gol. Gol. Gol do Flamengo. Esse é o risco. Quando você avança o time. Ele tem que avançar. Deixar o time bem junto. Na hora que o aniversário consegue escapar. Você fica fugindo do outro lado. Everton Ribeiro. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Bruno Henrique. Marcou a falta. Está certo o juiz. Por cima da barreira para o gol. Gol. Gol do Flamengo. 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 Agora a possibilidade de um lance mais que o gozo de uma bola assim. E a bola parada do jogo desse tipo. E a bola parada do jogo desse tipo. Quando você não tem muita criatividade. Ela se vai deixar de acontecer. E já três gols. Até em ritmo de olé. É provocação com a torcida adversária evidentemente. Gerson. Everton Ribeiro. Guilherme Arana. Guilherme Arana. Bola esticada. Everton. Livra o time de mais uma. Léo. 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 Guilherme Arão. Gerson. Everton Ribeiro. Bruno Henrique. Keno. Allen. Quase 31 minutos. Chegou perigosamente. Perigosamente. E aí na base do lançamento. Gerson. Léo. Gerson. Felipe Luiz. Luiz. Léo. Gerson. Gerson. Outra bola lançada. Guilherme Arana. Bola ficou no domínio do Natan. Pedro. Foi falta. Nathana. Allen. Foi boa a bola, hein? A bola ficou no domínio do Natan. Pedro. Foi falta. Foi falta. Vai até 48 minutos. Bola foi boa. Gingô. Olhou para a área. Vem na jogada individual. Faz a bola esticada. Vai terminar. Agora pita o árbitro. E aqui o jogo está encerrado. O Jornal da Globo, que vai chegar daqui a pouco na programação, vai mostrar para você, claro, tudo que rola em Sul.